É proibido fumar É proibido fumar Diz um aviso que eu li É proibido fumar Pois o fogo pode entregar Mas nem adianta o aviso olhar Pois a brasa que agora eu vou mandar Nem bombeiro pode apagar Nem bombeiro pode apagar Eu pego uma garota e canto na canção E nela dou um beijo com empolgação E o beijo sai faísca E a turma toda grita Que o fogo pode pegar Nem bombeiro pode apagar Um beijo que eu dei nela assim Nem bombeiro pode apagar Garota pelo fogo em mim Sigo incendiando bem contente e feliz Nunca respeitado o aviso que diz É proibido fumar É proibido fumar É proibido fumar Diz um aviso que eu li É proibido tomar Pois o povo pode pegar Mas nem adianta o aviso olhar Pois a brasa que agora eu vou mandar Nem bombeiro pode apagar Nem bombeiro pode apagar Eu pego uma garota e canto uma canção E nela dou um beijo com empolgação E o beijo sai faísca e a turma toda grita Que o povo pode pegar Nem bombeiro pode apagar Um beijo que eu dei nela assim Nem bombeiro pode apagar Garota preto, o povo vem Sigo incendiando, bem contente e feliz Nunca respeitado o aviso que diz É proibido fumar É proibido fumar É proibido fumar É proibido fumar Eu pego uma garota e canto uma canção E nela dou um beijo com empolgação E o beijo sai faísca e a turma toda grita Que o povo pode pegar Nem bombeiro pode apagar Nem bombeiro pode apagar Nem bombeiro pode apagar Nem bombeiro pode apagar Garota preto, o povo vem Sigo incendiando, bem contente e feliz Nunca respeitado o aviso que diz É proibido fumar 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 Fumar, 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 fumar É proibido fumar, é proibido fumar Eu pego uma garota e canto uma canção E nela dou um beijo com empolgação O beijo sai pra isca e a turma toda grita Que o povo pode pegar Nem bombeiro pode apagar Um beijo que eu dei nela assim Nem bombeiro pode apagar A garota pegou fogo em mim Sigo incendiando, bem contente e feliz Nunca respeitando o aviso que diz É proibido fumar, é proibido fumar É proibido fumar, diz um aviso que eu li É proibido fumar, é proibido fumar, nem bombeiro pode apagar É proibido fumar, é proibido fumar, diz um aviso que eu li Eu li Eu li É proibido fumar, diz um aviso que eu li Eu li Eu li Eu li